As mães, né? O comércio na região de fronteira, Corumbá e Bolívia. Ele já tá aqui ao vivo comigo. Ô, Chicão de Barros, me fala... Opa, levou um susto, Chicão? Levou um susto ou levou um choque? Eu acho... Cuidado com a sucuri, Chicão! Cuidado com a sucuri aí! Eu acho que passou a sucuri lá, hein? Ô, Chicão, fala pra mim como... Que que aconteceu, Chicão? Bom dia, Rodrigão! Eu vou dizer uma coisa pra você. A eletricidade estática me deu um choque aqui agora e realmente complicou a situação. Até o branco deu agora o que a gente ia falar, viu, Rodrigão? Mas tá valendo. Aliás, eu quero começar dizendo, Rodrigão, que eu assisti você dizendo sobre o sacrifício que a tua mamãe fez pra te formar. Eu fiquei emocionado e eu quero te dizer diretamente, antes da gente começar a falar sobre a matéria aqui de Corumbá. Parabéns! Eu tenho certeza que a sua mamãe deve olhar pra você hoje aí na tela e falar, valeu a pena! Parabéns pra você, Rodrigão, pelo filho que é. E olha, não só a minha, a minha eu tenho um amor incondicional. Eu acho que a questão familiar, ela é muito ampla, né? E mãe é imortal, Chicão. A minha mãe é uma guerreira, assim como a sua mãe, as nossas mães. E a gente tem que cuidar delas mesmo, viu? Tem que cuidar. Já comprou o prendo da sua mãe? Porque aí eu tô sabendo que vai aumentar, né? Ou a estimativa de consumo. É verdade, Rodrigão. Pra esse Dia das Mães, a expectativa de vendas no comércio é muito positiva. Aqui em Corumbá, o Dia das Mães deve superar e muito as vendas do ano passado. Diversos setores têm aumento nas vendas nessa data, que é considerada a segunda melhor do calendário comercial, perdendo apenas pro Natal. E a proximidade com a fronteira e a desvalorização do real em relação à moeda boliviana faz com que muitos moradores do país vizinho aproveitem pra vir fazer as compras aqui em Corumbá. Os presentes, eles são muito variados, dependem, né? Claro, da capacidade financeira de cada um. Mas praticamente todos os setores do comércio são beneficiados. As lojas estão enfeitadas e com promoções variadas, desde desconto especial à vista e parcelamento em até 12 vezes sem juros, são estratégias adotadas pra tentar fidelizar os clientes. E eu, como você perguntou aí, como a maioria dos brasileiros, também deixei pra comprar o presente da minha mamãe pra última hora. E já prevendo esses atrasadinhos, as lojas do centro comercial deverão atender até às 8 horas da noite deste sábado, Rodrigão. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Corumbá falou com a gente sobre esse momento de euforia do comércio corumbainse. Vamos acompanhar. A gente tem estudos que dizem que vamos vender 29% a mais do que o mesmo período do ano passado. Isso é um incremento aqui na cidade de Corumbá de 18 milhões de reais, onde 10 milhões serão gastos em confraternização e comemoração nos comos e bebes, e 8 milhões nas compras, que serão divididas basicamente 22% desse valor em vestuário, 26% em bolsas, óculos, relógios, acessórios, parte de 32% em perfumes e cosméticos, 17% em cestas e cafés da manhã, chocolates, flores e etc. Creio que é um grande momento que possamos aproveitar esse tempo. De fato, hein? Olha lá, o pessoal em Corumbá, né? Aproveitando aí. Gente, tá cheio, hein? O centro de Corumbá.